Uma sessão espírita Vez por outra podia surgir também um debate científico no campo de concentração. Certa vez presenciei algo que embora me fosse de certa forma afim do ponto de vista profissional, eu jamais conhecera na vida normal. Uma sessão espírita O médico-chefe do campo, que teve o palpite de que eu era um psicólogo profissional, convidou-me para uma reunião altamente secreta no pequeno compartimento em que morava, na enfermaria. Reuniu-se ali um pequeno círculo no qual também se achava o suboficial de saúde do nosso campo. Um colega estrangeiro começou a conjurar os espíritos numa espécie de reza. O secretário da enfermaria estava sentado frente a uma folha de papel em branco, devendo segurar um lápis sobre a mesma, sem qualquer intenção consciente de escrever. No curso de dez minutos, ao fim dos quais a sessão foi interrompida com a alegação de terem falhado os espíritos ou o médio, seu lápis foi traçando muito lentamente algumas linhas sobre o papel, as quais podiam ser claramente decifrados como Vai, Victis. Afiou-se que o secretário jamais aprendera latim, nem tão pouco teria ouvido as palavras. Vai, Victis, Ai dos vencidos. Se alguém me perguntasse, eu diria que, sem saber, eu já devia ter ouvido essa palavra alguma vez na vida, assim como também a respectiva tradução. E a nossa situação de então, poucos meses antes da nossa libertação, ou seja, no final da guerra, ensejava ao espírito, espírito do seu subconsciente, pensar justamente nessas palavras. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.